Eu escrevi ontem Ó, é mais muito assim, ó Ô, Cezão, essa aqui é uma musiquinha nova que eu escrevi ontem Ó, Tente, ó, e quando foi, Geni? Ontem Ah, porra de foda Nossa Caralho, Geni, pare de gravar com a porra Caralho, nossa, que puta que eu pariu Que fedor É mais ou menos assim, ó Olha, Cezão, o que você tá achando desse fedor aí? Na entrevista que vai repetir Não, mano, tá doido? Ele quer que eu comente, né? Faça um comentário Vai Olha eu aqui Aqui de novo Tentando te fazer feliz Reconquistar aos pontos Com o Oluco Se abraço Paixões Se amasso Vou te mostrar Quem eu sou O que você sonhou Vou fazer de tudo Pra você me ver Pra me perceber Se for preciso Faço tudo isso De novo Até que um dia Você vai se ligar Eu é perfeito Eu é perfeito Pra te amar Eu é perfeito Eu é perfeito Eu é perfeito Eu é perfeito O que você sonhou Faço tudo Faço tudo isso De novo Até que um dia Você vai se ligar Eu sou o cara certo Pra te amar Eu sou o cara certo Pra te amar Eu sou o cara certo Pra te amar Pra te amar Eu sou o cara certo É isso aí galera Tem o caminho, tem o caminho Daqui a pouco tem mais música pra vocês Fale seu tempo O que você achou dessa música? Tá no sucesso Elias O sucesso do momento É isso aí Na rádio Papai Noel Papai Noel Papai Noel